E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do sétimo ano. Sétimo ano, na aula passada, nós fizemos uma análise então da notícia presente no material didático de vocês, da notícia e da reportagem. Hoje nós iremos na crônica, justamente para que a gente possa ver o entendimento de como a crônica funciona. Então, você já deve ter ouvido falado, a vida imita a arte, mas muitas vezes é a arte que imita a vida. A crônica literária é um gênero textual que baseia em fatos cotidianos. Então vamos ler a notícia que trata do cotidiano, transformação dessa notícia em uma crônica escrita por Moacir é clear. Então vejam pessoal, a vida imita a arte. Por quê? Essa frase é famosa justamente para a gente ver acontecimentos que tem em filmes, em livros, a gente vê isso acontecendo. Mas por que ele afirma que é o contrário? Justamente porque a gente vai ter um pensamento diferente sobre essas coisas, certo? Como as coisas funcionam, por que funcionam desse jeito, a maneira com que ela é tratada. Então, tudo isso acaba tendo essa formação, beleza? Vamos lá então, pessoal. Peguem o livro de vocês e vamos lá. Texto Comerciante é detido na contramão da imigrantes. Então, a página 26 e 27 e na contramão da história. São dois textos que nós vamos ler então. Então, vamos começar pelo primeiro. Acompanhe a leitura com o professor aí, por favor. Comerciante é detido na contramão na imigrantes. Um comerciante foi detido pela Polícia Militar Rodoviária ontem pela manhã, após dirigir na contramão na rodovia dos imigrantes por um quilômetro. Segundo a polícia, ele parecia embriagado. Rogério Guedes, 31, foi abordado às 6 horas no quilômetro 21 da rodovia, em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Ele dirigiu um Corsa no sentido contrário da pista, que vai para o litoral. Como o movimento de carros era pequeno, não houve acidentes. O comerciante foi levado para a terceira delegacia de polícia de São Bernardo do Campo e submetido a um exame de sangue no pronto-socorro central da cidade, para verificar se ele estava alcoolizado. Depois disso, foi liberado. Se o exame confirmar que ele dirigia embriagado, o motorista responderá a processo por embriaguez ao volante e pode ser detido por até 3 anos, além de ter a carteira suspensa. O laudo deve sair em até 30 dias. A Folha não conseguiu falar com o comerciante na tarde de ontem. Segundo a polícia, ele ainda não tem advogado. Outros casos. Desde o começo do ano, já são mais de 10 casos notificados de motoristas dirigindo na contramão no estado. Três desde sexta-feira. Na sexta, um lavador de 51 anos morreu no quilômetro 517 da rodovia Marechal Rondon, em Birigui, 518 quilômetros de São Paulo. Após dirigir no sentido contrário da pista e bater no caminhão, José de Monti e Maia dirigiu uma belina, entrou na contramão na pista no sentido capital interior da rodovia e acabou batendo de frente com o caminhão por volta das 20 horas. Maia morreu na hora. A polícia civil não soube informar a distância percorrida pelo motorista na contramão. O condutor do caminhão, Walter Gonçalves da Silva, de 41 anos, nada sofreu. Na madrugada de sexta-feira, em Campinas, 95 quilômetros da capital, um acidente semelhante matou o motorista Emerson Souza Medeiros, de 32 anos. Ele dirigiu seu carro por cerca de 2 quilômetros na contramão da rodovia Anhanguera e bateu de frente com o caminhão por volta das 4h20 no quilômetro 103. O motorista José Nilton Ferreira, de 41 anos, contou à polícia que dirigia um caminhão carregado com alimentos na faixa da direita da rodovia no sentido capital interior e que o Peugeot 206 de Madeiro veio, de repente, em sua direção. Então, acabamos de ler uma notícia justamente falando sobre a maneira com que as pessoas estavam dirigindo. As pessoas estarem dirigindo na contramão. As pessoas dirigindo na contramão. Quem, quando, onde, por quê? Temos várias vezes explicando isso aqui. Então, vamos ler o segundo texto. Na contramão da história. Um comerciante foi detido pela polícia militar rodoviária após dirigir na contramão na rodovia dos imigrantes por 1 quilômetro. Segundo a polícia, ele parecia embriagado. Ao entrar na rodovia, ficou surpreso em ver um carro vindo em sua direção. E aquela era a pista de mão única. Acenou nervosamente para o motorista para que desviasse. E aí, a nova surpresa. O homem também nelecinava, com o mesmo propósito. Passaram um ao lado do outro de raspão. Contramão! Ele gritou, indignado. O motorista do outro carro também gritou. Contramão! Ele mal se refizera do susto quando, de novo, avistou um veículo, um caminhão. Igualmente no sentido ao contrário do seu. E logo uma moto, uma van e carros de passeio e um ônibus. Todos na contramão. Meu Deus! Ele se perguntava. O que está acontecendo? Será que todo mundo enlouqueceu nessa rodovia, nesse estado, nesse país? A dúvida, então, lhe ocorreu. Não seria ele o errado? Não estaria ele na contramão? Não! Ele não estava na contramão. Disso tinha absoluta certeza. Conhecia bem aquela rodovia. Era um caminho habitual para ele. Teria havido sem que ele soubesse uma inversão de pistas? Talvez! Mas isso não lhe tirava razão. Uma alteração tão significativa devia ter sido previamente divulgada. E teria sido necessário colocar avisos na rodovia. Não! Ele estava certo e continuaria no seu rumo. Mesmo que todos os outros fizessem o contrário. Não seria a primeira vez na história que tal aconteceria. Afinal, Galileu Galilei tinha sido condenado pela Inquisição por dizer que a terra girava em torno do sol. Quando todos afirmavam o contrário. Enfrentara corijosamente o julgamento sem mudar de opinião. E ele não mudaria de pista. Continuaria dirigindo e fazendo sinais para os imprudentes até que todos se dessem conta da verdade. Não demorou muito e foi detido pela polícia. O que ele aceitou com resignação. A conspiração não era dos motoristas e era das autoridades. Dos seres humanos em geral. Um dia, porém, a verdade apareceria naquela estrada. Avançando celeremente na mesma mão em que ele estava. Então vamos lá. Na contramão. Uma notícia que nós temos a análise dos motoristas andando na contramão. Pessoas que por algum motivo entravam na contramão. Acabavam sofrendo um acidente. Batiam. E outros que a gente não consegue entender aqui o motivo. Isso na notícia. Dentro da notícia fala que eles estavam dirigindo na contramão. E vejam, foi em um curto período de tempo que três motoristas dirigiram na contramão. Agora, quando a gente pega essa análise que nós temos aqui da crônica. É uma crônica ficcional. Por que é ficcional? Por mais que alguém possa estar dirigindo na contramão, dificilmente os dois carros vão passar. E os caras vão bater a mão desse jeito. E ficar contra a mão. Vejam, o tempo que ele dirigiu. Ele, não, eu estou certo. Eu estou certo. Eu estou na mão certa. As pessoas que mudaram. Ele usa Galileu Galilei como exemplo. Ele que teve que, foi julgado e enfrentou isso. Essa mudança que a gente tem, esse momento que a gente tem de clareza, vem justamente para que a gente consiga trazer a análise. Uma notícia de algo que aconteceu e uma crônica ficcional. Vejam, por mais que ela seja ficcional, uma história que não aconteceu de verdade, ela está relatando algo que aconteceu e contemporâneo. Então, os dois andam juntos. É isso que a gente precisa entender. A crônica, ela vai relatar os conteúdos, as coisas que acontecem de forma contemporânea. Por mais que ela seja ficcional, nós vamos trazer essa ideia. Belezinha? Vamos, então, dar uma olhada nos exercícios, certo? Então, os exercícios da página 27 e 28. Exercícios 1 e 2. O cronista utiliza uma parte da notícia para fundamentar o seu texto. Identifique o trecho utilizado e explique a intenção do autor em fazer essa citação. Pausa aí e faz esse exercício, pessoal. Já fizeram? Então, vamos lá. A resposta, ele transcreve o trecho. Um comerciante foi detido pela polícia militar rodoviária após dirigir na contramão na rodovia dos imigrantes por um quilômetro. Segundo a polícia, ele parecia embriagado. A intenção do autor é fazer um gancho com a notícia para que o leitor saiba que o que ele vai ler é uma referência a um fato da vida real. Então, as pessoas estavam embriagadas. Um comerciante foi detido pela polícia militar na contramão na rodovia dos imigrantes. Ele estava embriagado. Pode ser que o personagem da nossa crônica também estivesse. Uma vez que o bêbado tem aquela característica de ser cabeça dura, de ter dificuldade de entendimento. De novo, ele fez uma referência a algo que acontece na vida real, algo que acontece no dia a dia e transformou isso em uma verdade. Belezinha? Vamos lá no dois. Assinale a alternativa correta em relação a como podemos interpretar a escolha do autor ao fazer uso de frases como Ele não estava na contramão. Disso tinha absoluta certeza. Ou, continuaria dirigindo e fazendo sinais para os imprudentes, até que todos se dessem conta da verdade. Letra A. O autor faz uso da ironia ao propor que o motorista não estivesse embriagado e que estaria correto ao dirigir na contramão. O autor defende o motorista, pois a Avenida Imigrantes tinha duas mãos. O motorista era um visionário, assim não era verdade que ele estivesse embriagado. Então, A, B ou C. Vai lá pessoal, tenta fazer esse exercício. Então, a resposta certa, o autor faz uso da ironia ao propor que o motorista não estivesse embriagado e que estaria correto ao dirigir na contramão. De novo, olha só, ele não estava na contramão. Disso tinha absoluta certeza. Vê aquela característica da pessoa quando está alcoolizada. Ela tem certeza do que ela está falando. Não, isso não acontece comigo. Eu não vou ter esse pensamento. Continuaria dirigindo e fazendo sinais para os imprudentes até que todos se dessem conta da verdade. Imagina aquele carro, né? A pessoa alcoolizada, ele sai da frente, aquela cara torta, aquela cara inchada. Justamente, a ideia da teimosia. Então, vejam. A notícia nos traz a informação de que as pessoas dirigem na contramão. É verdade. A crônica traz essa referência. Existem pessoas que dirigem embriagadas e acham que estão certas. Isso também é algo contemporâneo. Isso acontece. E a gente consegue ter essa percepção na nossa crônica. Por isso que a gente diz que a crônica, ela tem uma linguagem contemporânea. Uma linguagem atual. Vejam, pessoal. O que a gente está querendo colocar aqui é justamente a ideia de como a gente vai compor uma crônica. A partir do momento que a gente consegue fazer essas ligações, peguei uma referência a algo que aconteceu para que as pessoas possam entender. Por mais que eu esteja criando algo, eu também estou verificando. Eu posso estar percebendo como isso está indo. Então, não é difícil que a gente tenha uma percepção de como algo está acontecendo. Certo? A gente simplesmente tem alguma dificuldade em entender se nós não tivermos conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? As coisas a qual nós conhecemos, a qual nós acreditamos, nós vamos trazer para dentro dos nossos textos. Dessa maneira, a gente vai conseguir... Perdão, pessoal. Dessa maneira, a gente vai conseguir ter um entendimento melhor. Pense o seguinte. A primeira vez que você vai num lugar, você não conhece esse caminho. Você precisa colocar num GPS. Então, você vai indo prestando atenção nos detalhes, como chegar lá. A segunda vez que você vai lá, você já vai mais tranquilo. A terceira vez, você já sabe o caminho de cor. A crônica, ela vai exigir muitas vezes mais leituras para que a gente consiga entender o linguajar que o autor resolveu colocar, os trejeitos que ele resolveu colocar, pegar as referências que ele resolveu fazer, uma vez que a crônica, ela vai ter essas inferências para a gente. Por isso que a crônica, ela é um texto que foge, igual o professor falou nos outros vídeos, ela foge daquele estereótipo do... Ah, faça a dissertação argumentativa, o texto tem isso, 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 desse, desse jeito, né? Porque a gente pode trazer uma história muito melhor contada, dessa maneira, a partir do momento que a gente tem uma crônica. Beleza, pessoal? Então, quero que vocês finalizem os exercícios do livro 2, na página 28, né? Fazer o exercício 3 e muito obrigado e até a próxima, pessoal!